Bom, tava na mão da Júlia e ela escolheu, né? O Fernando irá ocupar o terceiro banquinho. O resto a um começou e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas vamos ver o momento em que a Júlia puxa o Fernando. Olha lá. E Fernando? E essa puxada é toda sua, Júlia? Quem você quer que vá pra roça? Vamos lá. Eu vou puxar hoje o Fernando porque eu acho que ele se comporta de algumas formas, de duas caras. Eu acho que ele me trata muito bem no dia a dia. Chega aqui e ele começa a falar de um outro jeito comigo. Ele me acusou de uma maneira, assim, chamando, falando que eu sou marionete, que eu sou manipulável. Quando ele veio aqui, ele mostrou a mesma coisa. Espero do fundo do meu coração que o Fernando seja eliminado, tá certo? Eu já tinha esquecido da participação dele na casa. Foi um cara meio planta. E agora, já vou dar um spoiler pra vocês. A Luana, ela sobrou no restaú. Ficou entre a Flora, né? Salvaram a Flora. Então, a Luana sobrou no restaú e acabou indo para a roça. E, obviamente, tirou a possibilidade de Fernando poder participar da prova do fazendeiro. Isso quer dizer o quê? O Fernando já tá confirmado, né, para a eliminação. Por favor, votem em peso. Então, vamos lá.